Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, seja bem-vindo. Como remover as notificações de sites no Google Chrome do seu celular? Eu tenho um vídeo que é sobre o PC, mas esse é sobre o celular. Vou deixar o do PC na descrição, caso você queira ver. Este é sobre celular. Isso é uma ideia, uma sugestão da Dijaneide. Dijaneide, que me deu essa sugestão. Então vamos lá. Você vai vir na opção, no navegador do Google. E aqui em cima vai ter três pontinhos. Que é o menu. Nesses três pontinhos você clica. Aqui em cima, está vendo? Três pontinhos. Agora você vai vir em configurações. Depois você vai descer e vai vir aqui, configurações do site. Aí você desce e vem na opção, notificações. E aqui vai aparecer as notificações que tem no seu celular do navegador do Google. Aqui são as notificações bloqueadas. E aqui embaixo são as notificações desbloqueadas. Para você bloquear uma notificação, basta você clicar sobre ela. Vem aqui, notificação. E você clica em bloquear. Ela vai estar bloqueada, mas ainda vai permanecer aqui nas configurações. Caso você queira remover o site daqui, basta você clicar sobre... E clicar aqui, limpar e redefinir. Limpar e redefinir. O site vai ser arrancado daí. Caso você queira permitir as notificações. Se tem um site e você quer receber notificações desse site. Basta você clicar sobre ele, que está bloqueado aqui. E vir aqui, notificação. Permitir. A opção de baixo é para você escolher se você quer que as notificações venham com um sinal de alerta. Um som de alerta. Ou não. Eu vou deixar sem. E vou clicar em nada. Deixar assim. E volta. Então é isso aí. Se você quiser remover as notificações no celular, é bem simples. Basta fazer isso. Como eu estou mostrando para você. Valeu. E até a próxima.